TripT! 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 Olha aí rapaziada! Isso é tudo meu parceiro! Hoje eu vou fazer Trip de Lamborghini meu irmão! Vamos ver se vai dar certo esse vídeo? Onde vai dar certo? No autódromo de Londrina! Mano, você está doido! Como aqui está fazendo TripT com o Mustang dele? E eu já vou fazer de Lamborghini meu parceiro! Deixa eu tentar com o seu antes de fazer aquela Lamborghini? Deixa! Deixa mesmo? Ei, você viu o Reels? Nossa! Eu quero, eu quero então! Não! Deixa eu tentar? Rapaziada! Depois você deixa eu tentar de Lambo? Deixa! Mas... Eu nunca dei de Lambo! Rapaziada! Hoje... Mano, vocês acham que a Lamborghini faz TripT ou não? Não faz! Faz? Mano, você acha que faz? Mas você acha que é perigoso ou você acha que faz? Tipo... Eu acho que é forte! Mano, eu nunca... Eu nunca fiz um zerinho! Eu saí uma curva ali mano, fui de lado e foi nervoso! Isso eu estou falando para todo mundo, mesmo quem não viu! Mas o Bruno estava dentro do carro comigo quando... Eu rodei de Lamborghini, meu parceiro! Estor! Coloca aí o vídeo mano, que eu rodei e quase morri do coração para bater esse carro! Rudei! Eita piga mano! Rodei o bagulho! Caraca, você rungou muito! Rudei velho! Mano, vocês viram? Ainda bem que eu não bati né? Que agora vai pegar esse espaço aberto aqui e vai fazer um zerinho! Vamos ver se eu consigo... Com o Mustang do louquinha mano! Bora bebê! Eu estou com certeza! É drift! O que? Aperta e segura... Não! Aperta e segura 8 segundos aí! Ah! Igual do Camaro? É! Igual do Camaro! Agora puxa lá em cima o molde, coloca no... Rapaziada, mó função! Múltimo lá! Último! Que bom disso? Aperta um de cada vez! Pega rapaziada! Vambora! Sai da minha frente! Bora Léo! Bora Léo! Acabar com isso Léo! E pêntese! É isso né? Representa Léo! Eu quero colocar no... Segunda não vai não! Vamos de primeiro! Vai de primeiro Léozinho! Tá morrendo! Vai passar no mar! O que tá acontecendo? Eu tenho medo mano! Porque esses carros tecnológicos... Não faz mano! O que é isso? Ele não deixa ele fazer mano! O controle de estação não tá ligado! É possível! O controle de estação não tá ligado! O controle de estação tá ligado! Ele pode mostrar um negócio pra você! Olha aqui! Miyukata! Aí! Agora vai! Não é possível mano! Um carro desse não escorregar! Tá louco! Mustang! Desce! Chama meu irmão! Agora fez! Agora foi! Mano! De verdade meu irmão tava achando estranho! Eu falei não não! Vai ser! Não Leonardo! Sai daí Leonardo! Não Leonardo, sai daí Não Leonardo! Foi brincadeira! Foi brincadeira! Desculpa! Acabou Leonardo, vai acabar o pneu? Tá bom Integration! do bloco. Tá bom, tá bom, tá bom. Deu certo. Tá bom os pneus do menino. Leozinho, é difícil. É difícil de controlar, mano. É muito difícil, né? É difícil de controlar. Tipo assim, quando eu andava com ele assim, é só eu, tipo o Renato, o Marcio Cabeça, o Varian, só esses caras. Não, não, não. Ô, o zerinho dele, dá pra fazer de boa. Mas o driftão, ele escorrega a frente, quando de repente ele passa na traseira. É, velho. Botinha, de verdade mesmo, parabéns pelo carro, irmão. O carro é louco, né? Nervoso, velho. Mas é difícil de tocar ele, né? O garim ali foi suave. No começo, ele dá um embaralho que a frente escorrega, né? Isso, é porque eu não tava conseguindo desligar o controle de tração. Ele ligou. Aí eu desliguei e falei, ah, agora foi. Nossa, mas é nervoso, Boca. Parabéns, mano. Eu vi o valor do pneu ali no mercado livre agora, que o Bruno mostrou pra mim. Agora vamos pro modo hard? Bora! Mano, agora eu vou de Lamborghini, meu irmão. Ô, mano, de verdade. Tira os carros, velho. Ô, tira os carros, aí. Mano, vambora, coronado. Ó, o Thiago chegou. Tá dominando o Thiago. Você viu, você viu? Chegou com as carros. Chegou. E aí, bebê? Esqueça tudo, pai. Tô pronto, hein? Então vambora, deixa a Lamborghini, ô, seu carro aí no meio que eu vou fazer zerinho em volta dela de lâmpada. Vai me sentir, vai me sentir, Thiago. Ó, esqueça tudo. Chegou o mais kamikaze da casa. Ai, ai, ai. Vou até gravar, ó, 2 milhão de real. Ai, 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 ai. Sai daí, Thiago. Bora lá, Gui. Tá preparado? Vai, vai. Vamos fazer o impossível, pai. Mano, a gente vai fazer um zerinho de Lamborghini, velho. É arriscado. Aí, vamos tentar, mano. Eu vou ver se eu vou conseguir fazer. Vou desligar o controle de tração. E, mano, vou... Vou acabar o outro, tá ligado? Você tá doido, pai. Nossa, que dá medo, tá, mano. Mano, olha o tanto de gente que tá ali. Olha o tanto de gente. Você tá doido, né? Vai, né, ó. Contoração. Vou colocar aqui no modo esporte também. Mano, é agora, hein? Eu vou dar uma rodadinha pra ver só. Pra ver se dá o espaço, ó. O espaço é esse. É isso aqui, mais ou menos? É, mas o controle de tração desligou. Vamos ligar de novo. Quando o carro, ele é muito esportivo, rapaziada, Às vezes, ele retoma o controle de tração pensando que eu perdi o controle, tá ligado? É natural. Ó, o bagulho tá dando noco, cara. Que isso? Virou um 1080. Nossa, virou um 390. O bagulho é muito liso. Ó, o bagulho tá um sabão. Tá muito esgorregadio. Você viu o que tá passando do grau? Eu quero fazer um bonitinho, tá ligado? Um verdadeiro. Aquele perfeito. Mas, tá nervoso, né? Não, louco, tio. Tá virando 390 graus, tio. Ô, agora vai ser certo, irmão! Filha da puta! Filha da mãe! Léo do céu! Aqui, pra dar uma estrelladinha nos pneus. Cê tá doido, mano. É muito massa, velho! Que do céu! É o carro de drift mais caro que você já fez drift. É, mano! É, mais caro de todos. E os pneus? Eu acho que os pneus até acabam, tio. Pô, como tá aí de fora? Tá massa? Tá, tio, irmão. Tá, tá, tá legal. Eu não sei o que acontece. Quando fica muito estressada, ela gruda contra a extração. Eu vou fazer mais aberto agora, né, louco? Fala, fala que tá no arame. Fala, fala, fala. Tá no arame, já. Seu zói. No arame saiu pra fora, já, velho. Um monte de país. Mentira! Sério. Mentira! Sério. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá no arame, já, Leonardo. Ó, pai, ó, fumaceiro saindo. Vai, morô, vai queimar a mão. Ah, não, velho. Tá louco? Já ia me matar do coração, velho? Se perdeu custa uns 5 mil, velho. Não para, velho. Não, tá chovendo. Não para, cara. Ô, eu vou tentar. Quem quer ficar no meio? Não, obrigado. Não, não. Coronado, vem cá. Você sempre tem um bobo. Desse tamanho ainda é bobo. Eu não consigo fazer um zerinho perfeito, porque eu não tenho referência. Fica no meio aqui pra mim, por favor. Ah, pra você passar a pochinha. Então vai, então. Fica com a febre. Ai, meu Deus do céu, que medo. Vamos ver se eu vou matar o Coronado e se ele vai ficar vivo. Deixa eu vivo. É isso, é isso. Mano, é isso, pai. Mano, é isso, pai. Cê tá louco, mano, que rolê foi esse, pai? Mano, foi bravíssimo, irmão. Foi, mano, surreal, pai. Cê tá louco, meu parceiro? Que rolê, massa, meu irmão. Aí, Boca. Foi, massa, não foi, o bagulho. E aí? Caralho, gado. Oi, meu pneu, mano. Nossa, isso que eu... Já. Seu pneu já? Já. Nossa, eu só tinha dois minutos de pneu, meu. Deu certinho pra fazer drift de Lamborghini, mano. Eu pensei que não ia dar certo, mano. Até a ambulância ficou perto, mano, pensando que ia dar com uma coisa errada. Mas eu tava com medo, eu tava com medo, eu não ia fazer. Já é minha vez? Tá, agora é a hora, a hora. Tem que pegar a pichinha ali e entrar na fila. Vamos, Léo. De verdade mesmo. Tô bem, comendo. Cê viu quando cê tava aqui no meio e eu consegui fazer o zerinho mais bonitinho? É, com diferença é melhor, né? Porque eu sei onde que eu tenho que ficar no meio. Agora, quando é muito espaçado... Vem, vem. Não, eu acho que não é bom você fazer isso não, Boquinha. É só uma, rapidinho. Boquinha do céu. Vamos, Léozinho, comigo? Boquinha. Nunca dei de lambro, eu já vou com vontade, eu vou fazer um trecho. Boquinha. Tem que ganhar mais um Mustang, Boquinha. Boquinha. Gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Nunca dei de lambro, vai ser hoje. Primeira vez. Mas cê vai, tipo, como? Lá na curvona. Não. Pelo amor de Deus. Então é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa muito like, meu irmão. Deixa o like de verdade, porque, velho, que rolê foi esse, mano? Primeira vez fazendo drift de Lamborghini e foi sensacional. Tiaguinho, parabéns, mano. Fez um drift nervoso no Tiago 8, mano. Nossa, queria muito fazer, mano. Eu também, mano. Eu peguei nada pra engolir. Nossa, eu preciso botar meu carro pra rodar, mano. Mano, eu peguei a Lamborghini. Nossa, que perigo. Ô, Boquinha, cuidado, Boquinha. Cuidado, Boquinha. Ela, boa. Vai lá, molecada. Bora. Vai, Boquinha. É um sabão, né? Nossa, é muito forte. É um sabão, né? É um sabão, o bagulho, né? Falei, era difícil fazer aquilo que eu tava fazendo. É, mano. Mano, é tipo... Mas o volante dela roda muito rápido. Roda, porque o pneu é grande, mano. Ó, ó, ó. Se liga no volante, ó. Continua, continua. Vai, vai, vai. Eu tô com dó do seu pneu. Para, para. Para, para. Eu tô com dó do seu pneu. Gostou? Mano, cê é louco. É, nós, claro. Ela é na mão. Na mão. Na mão, na mão. Só que ela é um pouquinho agressiva. É, se você cuidar demais, ela já roda. Já roda. Ela já passa. É isso, rapaziada. Esqueça tudo, minha tropa. Mano, muito gostosa. Cê é louco. Ai, meu Deus, chega. Chega de gastar pneu, cara. É, mano. Eu não sei se cê tem bastante, mas... Caramba, isso aqui é caro. É, rapaziada. É, esse pneu estoque não tem pneu para R8, não? Claro que tem, rapaziada. Você aí, mano, que quer comprar seu pneu, vai na pneu estoque. Eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Eu vou deixar o boletinho com o Léo aqui, ó. Esqueça tudo, mano. Pneu estoque tá comigo, tá com vocês. O melhor preço que tá tendo. Tem pneu de Lamborghini, tem pneu de trator, tem pneu de bicicleta, tem pneu de moto. De tudo, mano. E, ó, usando o meu cupom que tá aparecendo aqui na tela, tem desconto, meu parceiro. Compra, mano. Preciso dê o meu mobilete, preciso dê o meu moto, preciso dê o R8. Pode, pode pegar. Quanto por cento que eu tenho? Mano, tem cinco por cento de desconto. É Léo Toque. Léo Toque, meu parceiro. Léo Toque? Léo Toque. Não, eu não sei falar que não foi o Toque, porque foi. Mano, de verdade mesmo, chega no Paraná com um frete grátis, mano. Mentira! É, que? É, véi.